Bom dia gente, bom dia meus amigos, TV CCE HPS 1407 de tubo com linha de retorno Vamos tentar corrigir esse problema Esse defeito está no ABL, então a gente vai resolver esse problema Está ok? Estão vendo aí como a imagem está Deixa eu botar mais para longe Está desse jeito A gente vai resolver esse defeito, vai tirar esse defeito e Daqui a pouco eu volto com esse defeito concluído, ok? Vai aproveitar e já vai deixando aquele like, vai se inscrevendo Que é para cortar do seu canal, ok? Volta e já vai